Atletas, bisque duplo, de frente. Instanção versal, de frente. Quem chorar vai lá. Trise, isso vai ir embora. Trise, isso vai ir embora. Tif, você vai lá. Tique para cima trise, isso vai rir para. Short! O que é o que é o que é o que é o que é? A neta é só com esse clássico favorito. Eu quero que o Bonita, galera. Uma pedrela sem uma salva. Abre as coisas piladas para esse clássico. Abre as coisas piladas para esse clássico. Abre as coisas piladas para esse clássico. Vitor, nao melhor lado. Vitor, nao melhor lado. Abre as coisas piladas para o nosso clássico. Vitor, nao melhor. Vitor, nao melhor. Vitor, nao melhor lado. Vitor, nao melhor. Vitor, nao melhor. Vitor, nao melhor. Vitor, nao melhor. O que é isso? 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 O que é isso?